Ah, se liga onde o pai tá, Madruga. Vem cá. Não, aí você tá muito escondido, porra. Tá muito atrás. Mas deixa ele mais atrás mesmo pra cobrir quando vocês estiverem aqui pra trás, porra. Uma hora a gente vai ter que entrar mais pra dentro da favela. Bom, então a gente vai avançar. Um ou os dois. Ah, mas é que eu tô fazendo um parkour aqui pra tentar subir. Mano, não pode essa parada de errar tiro, mano. Os caras chegam aqui, deu a primeira passada. Voltou, o Pereira entrou e ele já vai aplicando, mano. Aplica primeiro no motorista. Primeiro no motorista, pra viatura parar. Tá, tô num dos telhados aqui da frente. Aplica quando tiver visão clara, mano. Não aplica quando os caras estiverem chegando, não. Eu tô escondido aqui? Não aplica de boa. É, rapaziada. É, rapaziada. É isso que o Pereira falou. Não aplica quando ele estiver vindo ainda na estrada. Fique escondido pra dentro da favela. Eles vão ver a viatura, mas não vai ver a gente. Brinquei com a civil. A civil tá vindo. Dei minha volta. Eu vou ficar aqui, ó. Aqui mesmo, se eu ficar em pé, eles não me veem. Tá, tá vindo, civil. Bom. Não era o civil que tu queria, Madruga? É, haha. Pior que esse civil aí, mané. Ele vai... Ele deve estar com munição pra caralho. Você acha que tá bom aqui? Bom. Vambora. Ô, Pablo. Aqui, ó. Rapaziada, coloca todo mundo sussurrando aí. E aí, ô, Pereira. Já tá em fuga já? Pode, né? Aí, ô, ô, Pablo. A gente, ó. A gente daqui, a gente consegue correr pra lá, tá ligado? A gente já vai direto. Pessoal, primeira passada não atira. Só quando o Pereira entrar que a gente vai atirar. Correto, correto. De preferência, tendo certeza que eles estão entrando. É, civil, porra. Não, sem entrar, caralho. Não, e se pelo menos eles ficarem até aqui na frente, aqui mais ou menos, aqui na frente da favela, aqui nesse larguinho que a gente tava, a gente já pode meter bala. Esses caras da civil é muito ruim, velho. Caralho, pra você tá falando isso, os caras são ruins mesmo. São, pior que são. Olha essa varandinha que eu tô aqui. Olha aqui na frente. Chega aqui na viatura, vocês. Varandinha? Cadê? Caralho. Pô, mas tem que ver que tu vai acabar ficando em pé aí. A ver se tu levanta do nada. Acelerou, 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 acelerou. Tão vendo? Aí, tá chegando. Primeira passada, hein, rapaz. Primeira passada. Deixa passar, deixa passar. Informa quando tiver passando, Pereira. Deixa passar, deixa passar. Ô, Vitor, solta a viatura. Sai daí, porra. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Tá mais ou menos uns 100 metros. Beleza. Vem cá, você tá vindo no sentido presídio ou vindo no sentido outro lado? Pereira? Correto, correto. Eu tenho visual, então. Relaxa. Primeira passada, noite. Deita, deita, deita. Não fica em pé, não, louco. Tô vendo, tô vendo. Noite. Correto. Passou. Eu vi, hein. Quando ele retornar, e ele entra, e a gente... Relaxa, eu vou dar a volta, eu vou dar a volta, e vou entrar de novo. Tá aí, ô, desculpa. Vem bem devagar, ó. Atividade, porra. Olha, eles tão vindo bem na caroça, mano. Tá porra, mesmo. Quando ele... Tu cola aqui, quando tu fingir que vai entrar, meu irmão, ele já vai pra aplicar. Aí tu já acelera a frontinha bolada. Engraçado, os caras encostam que já caiu, já. Vai cair, vai cair. Vai cair, porra, vai cair. Caralho, era o Vitor onde tá, moleque. Abaixa, abaixa. Vitor, dá pra se ver aí, seu capítulo. Cadê o Pereira, porra? Calma, caralho, tô dando a volta pelo aeroporto. O Pereira tá tranquilo, né, cara? Pô, o Pereira tá tranquilão, porra. Tá gostosinho, fala tu, Pereira. Viu pra caralho, a filha de bandido é assim. Voltando, voltando, voltando. Correto. A atividade é agora, senhores. Calma, espera eles chegarem na frente da favela, gente. Calma. Espera eles quase entrarem. Quando eles quase entrarem, se tiver naquele larguinho, é tiro. Isso, Pereira. Meio que, tipo, finge que você vai parar, tá ligado? Que aí eles vão parar também, tem machinha da gente matar. Quando eles encostarem na frente, eu vou rasgar, tá? Não vou pedir permissão nada, só vou... Não, sim, sim, sim. Tendo visual claro, forraja. O Pereira vai... Ó, o Pereira vai parar no larguinho. Pereira, quando tu parar no larguinho, eles vão parar atrás de tu. Aí a gente vai quebrar. Isso, isso, exatamente. Parar naquele paredão ali, não, né? Não, né? Parar na bicuda da entrada, porra. Bora, Pereira. Não, sim, exatamente. Tô chegando já, tô chegando já. Nem que tu... Trave ele, ele vai vir do meu lado. Tu vai vir do meu lado? Não, do outro, do outro, do outro. Do outro, correto. Eu tô bem de frente pra ti. Ai, ai, já. Eu e o Pablo e o Balo, a gente tá do outro lado, então. Chegando. Virei a esquina. Correto. Colete? Calma, calma. Vem Pereira, vem Pereira, vem Pereira. Tô parando, tô parando. Tô furando, porra! Foi, 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 foi. Pô, solta o caralho ali, ô. Mata esses filhão da puta. Vem aqui, cata o corpo, rápido. Vem aqui, cata o corpo. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Desce lá. E essa sirene é da civil? Essa sirene é da civil? É, da civil, da civil, da civil. Tô entrando com a frontinha. Vai, 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 vai. Dois pegam o corpo, dois fazem contenção. Atividade aí, atividade aí, atividade aí. A viatura vindo lá, viatura vindo lá. A viatura vindo. Pega o corpo, pega o corpo, segura, 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 segura o dedo, segura o dedo. A gente só conseguiu pegar um corpo. Ó, os caras vão subir agora. Tá bom, só pega só um só, tá bom. Tem que ter corda, não dá pra pegar não, tem que ter corda. Porra, aí é foda. Relaxa, só pega, só pega, só pega e vamos embora. Tô vindo aqui atrás pra pegar o fuzil. Tá bom, tá bom, já foi um fuzil já, tá ótimo. Sobe, sobe de novo, viu, Madruga, no mesmo lugar. Sobe aí, rapaziada. Com atenção nas lajes aí que os polícias vão querer entrar. Não, os polícias... Tão no morro, tô no morro. Tô vendo um daqui, tô vendo um daqui, tá no morro. Calma aí, calma aí, calma aí, segura. Tá no morro aqui na frente. De frente é a principal, rapaz. Isso, isso, isso. Tá subindo o morro. Tá, já é, já é. Abaixa, Pablo, abaixa. Tô vendo dois. Era só dois, já é. Tô vendo também. Era só dois, é dois por viatura deles. Eu tô vendo também, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo deles aqui. Tô vendo, pode atirar ou não, né? Não vai, não chega, não chega, não chega. Deixa chegar perto, deixa chegar perto. Eles estão atrás... Tem um atrás do bagulho vermelhinho e um atrás da pedra, eu tô vendo, eu tô vendo. Vocês querem que eu saia com a fronteira pra chamar a atenção deles? Não, não, eles já vão te rajar, eles já vão te rajar. Tão dando pra dentro da favela aí. Toma cuidado aí, se esconde aí, rapaziada. Alguém consegue eu visualizar a entrada bem aí? Consigo, tá um sonho atrás do negócio vermelho lá. E passou uma viatura da Civil aqui de novo. Passou, passou, passou. Se passar de novo é rápido. Ó, não esquece que tem outra entrada, não tem as entradas de trás, hein? Com certeza, rapaziada. Tem que lembrar de corda aí, tem que lembrar de corda, mano. Tem que lembrar de corda no meio. Sou eu, sou eu. Tô vendo, tô vendo a viatura da Civil. O cara tá rodando ali. Tá vindo de frente, hein, arroz. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, hein, é com vocês, hein. Onde, onde, onde? Não tô vendo. Fogo de supressão. Tô no topo da montanha. Volta, volta, volta. Quem tá na viatura, volta. Quem tá na viatura, volta que chega aqui. Ó, a Civil tá tentando pegar o corpo do outro. Tá pra cima deles, pô. Tá pra cima deles, tô na viatura. Arranje parou, arranje parou, arranje parou, arranje parou, arranje parou aqui embaixo. Eu dei tiros nos acontentos, né? Tá lá ainda. Arranje parou aqui embaixo na frente, arranje parou aqui embaixo na frente. Aí embaixo na frente? Aham, na direita, na direita. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, tamo aí, tamo aí, cuidado. Acho que dá, hein. Se eles passarem pra direita é meu. O quê? Subir aqui de cima da gente. Até dá, só que a gente tá. Tem alguém olhando as costas? Eu, eu, eu. E o morrinho aqui da nossa direita? Tem um na placa. É muito tiro, pô. Lá no morro, lá no morro. Subindo tudo lá agora. Mandei. Eu tô segurando a linha de frente aqui, confere. Correto. Certo. Caralho, rapaziada. Vocês não sabem o que eu achei aqui, mano. O tiro aqui da direita é de quem? É meu, é meu. Correto. Achou o quê? Uma escadaria aqui da pra esquerda que dá o quequê, mano. Nice, nice. Senhores, cuidado, cuidado que eles podem dar a volta. Ó, arranje, arranje, arranje. Vai passar aqui na frente. Vai parar de onde? Passou, foi da civil aí, não foi não? Ô, Pablo, você tem superioridade aí, você consegue atirar neles? A civil tá aqui do lado. Já sabe não onde eu tô. Tem um mim mais perto. Vai entrar, vai entrar, eu acho. Eu tô dando a volta aqui na favela. É blindada, é blindada, é blindada. Não morre. A viatura é blindada. Oxi, como assim a viatura é blindada? Sim, o vidro é blindado, eu rasguei de tiro do blindado. É, tô do blindado, eu rasguei. Eles vão ficar só dentro dessa porra aí agora. Subiram o morro. Caralho! São os dois policial, os caras vão entrar de blindado aí. Blindado? Mas nem tem blindado ainda nessa porra. Tem, os vidros... Porra, o vidro tá blindado, caralho. Acabei de falar que tem 30 balas. Tá entrando lá, tá vendo? Tá entrando na aviatura lá. Tá entrando na aviatura? Eles vai vir, eles vai vir. E sabe onde eu imputar, viu, o vidro? Tem uma comigo, tem uma comigo. Na esquerda da favela. Tem uma na esquerda da favela. É tu aqui, tá aqui, né, Pereira? Ah, eu tô na esquerda. Acabou de passar por mim. Tô atrás de tu. Essa aqui é a pica, agora eles sabem onde é que nós estamos. Ah, dá nada. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou descer, eu vou descer pelo lado aqui. Não, desce não, desce não. Desci, desci. A posição tá manjada ali. Eles estão lá na montanha ainda, ó. Ô, Silva, 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 qual que é o que tá blindado? Qual que tá blindado? É a Ranger, a Ranger. Beleza. Fala de ter eles pegarem por cima aqui na direita ali, ó, velho. Pense, hein. Eu tô por fora na direita da favela, tá? Lá do morro, lá. Eu tô por fora na direita. Tira a cara, Pablo, tira a cara. Ó, tá descendo aí a ar civil aí, ó. Tá descendo. Ó, tem um outro polícia ali atrás do bagulhinho de vermelho. Eles estão dando a volta. Parou no meio da estrada. Tá indo por trás. Se ele descer é comigo, relaxa. Se ele descer é comigo. Ele vai tentar pegar o corpo, ele vai... Desceu, desceu, desceu. Desceu pra pegar o corpo, mas já subiu, eu acho. Se ele for pra pegar o outro corpo ali que tá na cor... Tá usando a viatura de barreira. Fuzil a viatura, pô. É blindada. Ah, é blindada, mano. Atira no pneu, mano. Ela não vai poder sair com o pneu curado, pô. A gente não fica atrasada aqui. Pereira, deu bom aqui. Aí em cima? Sim, 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 sim. Cadê, cadê? Tô indo aí, tô indo aí. Eles vão tentar pegar o outro corpo. Vão tentar pegar o outro corpo. Tira a cara, tira a cara, Pablo. Rapaziada, avança, avança. Estão tentando avançar. Matei, 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 matei. Boa, 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 boa. Mais um, mais um. Segura. Furei dois pneus da viatura. Não pegaram o corpo e tem outro lá caído. Matei, eu matei, eu matei. Tira a cara, Pablo. Tira a cara. Tô no baú, tô no baú, tô no baú. Cadê a tua bala? Polícia não morre ainda. Tem um sozinho não morre ali. Lembra de manter o olho aqui na direita.